A Mila é pra você e quer te conquistar Com preços imbatíveis e oferta de arrasar É boa pro seu carro, pro seu bolso e pra você Quem não conhece a Mila, venha logo conhecer A Mila é toda boa, é toda boa, a Mila é toda boa, a Mila é toda boa A Mila é toda boa, é toda boa Música A Mila é pra você e quer te conquistar Com preços imbatíveis e oferta de arrasar É boa pro seu carro, pro seu bolso e pra você Quem não conhece a Mila, venha logo conhecer A Mila é toda boa, é toda boa, a Mila é toda boa, a Mila é toda boa Música A Mila é toda boa, é toda boa Música Música